Vamos todos da Copa F Ana Cristina Martins da Costa Ana Paula Vini Silva Antônio Henrique Carlos Ribeiro Arthur Guimarães Pereira Porcaro Bárbara Pessoa de Matos Caio Sérgio Pedeschi de Almeida Caroline Paula If Cássio Luiz Ferreira da Trinati Júnior Daniel Modói de Guilherme do Malta Daniela Almeida Berner Fones Eduardo Henrique Menezes Moreira Fernanda Monsada de Souza Flávia Oliveira Balesteros Flávio Reis Guedes de Mineiros Gabriel Mazzone Silva Martins Gabriela de Lima Mirchal Gabriela de Santos Guilherme Fernandes Laper Silva Hugo Leonardo Cedra Souza Amaral Jordana Costa e Silva Júlia Salles Amaral Laís Bertola de Moura Ricardo Laura Regina Rodrigues Alves Leandro Augusto de Araújo Barros Lívia Avelin Castro Lívia Garfin Canilha Santos Lorena Caleb Maneiro Recente Lucas Almeida Valente Luciana Lopes Capagini